Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal do professor Paulo Hansen. Hoje nós teremos uma curiosidade. Você já foi vacinado. Eu acredito que todos vocês já foram vacinados. Mas quem conhece aquela vacina que é feita logo que a criança nasce? Se você pensou em BCG, você acertou. Além da BCG, nós também temos a hepatite. Mas queremos falar hoje sobre a vacina BCG. Bom, mas a curiosidade é, o que é BCG? Alguém já parou para pensar o que significa a sigla BCGID? É uma vacina feita intradérmica. I de intra, D de dérmico. BCG. Vacilo de Calmet e Guern. Então nós temos aí a vacina de Calmet e Guern. Quem foram esses dois célebres cientistas? Calmet e Guern. Foram os pesquisadores. Diga-se passagem, eles eram imunologistas. Um deles era imunologista, biólogo. Um era veterinário. E os dois trabalharam juntos aí para desenvolver a vacina BCG através da atenuação do Mycobacterium bovis. Na época. A mesma cepa, claro que com alterações genéticas, são utilizadas ainda hoje na vacina BCG. que nós usamos aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo onde ela é utilizada. Bom, a vacina BCG, a grande pergunta que a gente faz é, realmente protege contra a tuberculose? Muitas pessoas têm dúvida em relação a isso. Em primeiro lugar, a vacina BCG, ela tem uma indicação justamente para imunizar crianças menores de 5 anos. Essa é a indicação do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunizações. E essa vacina, ela tem a característica de proteger contra a tuberculose. Mas, infelizmente, ela não tem uma ação de proteção tão efetiva contra a tuberculose pulmonar. Ela tem uma ação muito mais efetiva para reduzir a possibilidade de tuberculose nas formas extrapulmonares e nas formas mais graves. Que são as formas meningoencefálica, ou seja, a tuberculose neurológica, e a tuberculose na forma milhar, né? Que é uma tuberculose disseminada com uma apresentação radiológica bastante característica e que é bastante grave em crianças menores de 5 anos. Então, a BCG, ela tem essa indicação de proteger contra a tuberculose, formas graves, tuberculose extrapulmonar. Uma outra questão interessante é que a forma de proteção dessa vacina, ela é feita justamente porque ela é aplicada na pele. Ela é aplicada intradérmica. E a reação que é imunológica na pele é uma reação conhecida como imunidade celular. Ou seja, quando a pessoa recebe essa vacina, quando a criança recebe essa vacina, no local da aplicação, então, a estimulação, justamente porque ela é feita com bacilos vivos atenuados, esses bacilos, esses bacilos, eles multiplicam-se naquele local, no local da aplicação, ali na inserção do deltóide no braço direito da criança, onde ela é aplicada, e ali na pele, então, os bacilos fazem a sua multiplicação, produzindo, então, uma reação celular, onde é estimulado o linfócito tipo T, especialmente o T citotóxico, que vai, então, promover a ativação de interleucinas e outros elementos da defesa do organismo. E essa reação imunológica, ela dura, a memória imunológica das células T que produzem essa reação de proteção, elas vão durar em torno de 4 a 6 anos. Então, é uma vacina que tem uma ação bastante importante para a redução de casos graves de tuberculose, formas extrapulmonares, mas também não tem uma duração efetiva por muitos anos, como outras doenças. Muito bem, essa era a nossa curiosidade de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, estaremos à disposição para responder. Um abraço a todos.